Hoje a gente vai comparar o sistema financeiro do Canadá com o do Brasil. Será que tem um melhor? Hoje a gente vai conversar com o José Cid, que é consultor financeiro aqui no Canadá, e a estreia do Caio, que também está entrando no time da Ectus. José, apresenta o Caio aí, que estreando aqui no canal. Legal. Bom, olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está trazendo o Caio, que acabou de se juntar ao time da Ectus, ele é o novo parente do Pfizer, que vai estar trabalhando aqui diretamente comigo e atendendo também as pessoas do Canadá Diário, que nos procuram. Muito bom. Bom, quem quiser entrar em contato, como é que o pessoal faz para entrar em contato com a Ectus? Mesma coisa, você vai escrever cd.arroba.explanetion.com e a gente marca uma reunião para a gente bater um papo e tentar te ajudar a resolver os seus problemas. Lembre-se que ou você já está no Canadá, quer investir no Canadá, ou ainda está no Brasil, está se preparando financeiramente para ir para o Canadá, inclusive, ou investir também, já já se planejando para investir no Canadá. Procura a Ectus, que vai te ajudar na questão financeira para poder investir, fazer o seu dinheiro render no Canadá. É importante que entre em contato com a gente, mesmo antes de sair do Brasil, porque o principal objetivo, quando se chega aqui, é preservar o seu patrimônio. E à medida que você vai se estabelecendo no Canadá, a gente começa a ir adaptando para os seus novos objetivos. Muito bom. Bom, os contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Vale a pena, tá? Procura o pessoal da Ectus, que vale muito a pena. Bom, então vamos para o assunto aqui. Vamos para essa comparação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos comparar e vamos saber se existe um melhor que o outro, inclusive, né? Vamos saber isso. É aquilo. Na realidade, não tem um melhor ou um pior, né? Já estamos aqui entregando o final do vídeo. Não existe um melhor ou um pior, mas é que cada coisa é melhor ou pior em um determinado lugar. E a gente está aqui também para ajudar quem está chegando a navegar o sistema financeiro canadense. Então, eu vou deixar o microfone aberto para o Caio, porque o Caio está aqui há menos tempo que eu. Ele está mais a par das coisas mais recentes, tipo o Pix, por exemplo, que não existia no tempo que eu vim para cá. Então, está aí o tema. Começa falando do Pix. O que é esse Pix? Vamos lá, vamos lá. Além de estar aqui há menos tempo, também eu trabalhei em banco por 10 anos no Brasil. Então, acaba que isso era parte do dia a dia lá durante um bom tempo. Então, se a gente for comparar o Pix, que hoje lá no Brasil, a última vez que eu te vi no Brasil em dezembro agora, estava em todo lugar. Não sei se o Dmitry já chegou a ver isso. No supermercado você paga com o Pix. Todo lugar, literalmente, você lê um QR Code e paga com o Pix, né? Então, esse tipo de transferência rápida ficou muito fácil no Brasil. Aqui no Canadá, muito antes o pessoal já tinha o e-transfer, né? Pelo e-mail. É uma ferramenta muito simples de usar também, mas a impressão que eu tenho hoje em dia é que o Pix é bem mais dinâmico. A velocidade e a facilidade de fazer o pagamento. O e-transfer aqui canadense, ele pode ser tanto por e-mail quanto pelo telefone, pode ser um SMS. Mas ele não é imediato. Pela descrição do Pix que o Kai fez, eu acho que ele deve ser similar ao que eu vi no Canadá, desculpe, ao que eu vi na China com o pessoal usando o E-Chat. É exatamente isso. O E-Chat, que seria, digamos, o WhatsApp chinês, ele tem tudo, inclusive pagamento. Lê um QR Code e faz o pagamento para ele. Eu acho que isso é uma grande diferença, porque o e-transfer, ele funciona, mas não chega nem aos pés da facilidade do Pix mesmo, né? Isso é um fato. Eu, pessoalmente, não sei o quão seguro seria, o quão seguro é o Pix. Eu acho que o Pix em si é seguro, mas aí já entram outros problemas, que eu já vi muita gente falando, da história do, é o celular do Pix que fica em casa. O celular que você usa para sair não pode ter aplicativo de banco. E aí, o que adianta ter um Pix tão sofisticado? É, eu acho que, como toda novidade, o pessoal que está olhando achar facilidades para fazer coisas ruins, sai na frente e depois o usuário, os bancos, vão encontrar os caminhos de trabalhar com essa tecnologia, de forma que ela seja, tenha mais, que o lado benéfico prevaleça. Exato. E é o que acaba acontecendo, né? Sim. Bom, o que mais de diferença que vocês acham, assim, de coisas que se contrastam aí? Uma diferença que eu lembro, que me chamou muito a atenção quando a gente chegou aqui, foi a forma como as coisas são descritas no banco, ou no próprio sistema financeiro. Aqui tudo é anual. Você pensa em termos anuais. O salário no emprego é anual, o juros em banco é anual, tudo é anual. E no Brasil a gente está acostumado com o mensal. É, eu acho que nessa parte prática tem essa questão dos juros, sim. E até quando a gente comenta com o pessoal aqui no Canadá, aqui no Brasil, às vezes você paga 2, 3, 5% de juros, o brasileiro assume mensal. Mensal. O canadense assume que é uma taxa anual. E isso às vezes cria alguma confusão na comunicação no primeiro momento. E puxando para uma parte um pouquinho mais prática dessas diferenças, né? Então, o que chama muita atenção quando o pessoal chega aqui no Canadá, você, primeiro, vai a uma agência bancária, você não tem porta giratória, né? Aquela porta, detectora de metais, etc. Isso no Brasil gera bastante problema, bastante dificuldade, às vezes, ali. Esse é o primeiro ponto. Segundo, os serviços aqui geralmente são todos agendados. Então, você não vai ao banco e espera um tempo para ser atendido. Geralmente, você agenda o seu atendimento, depois você vai ao banco. Essa é uma outra grande diferença que eu vejo. Do lado, essa comparação, melhor ou pior, né? Aqui no Canadá, as coisas levam mais tempo para acontecer. Então, a abertura da sua conta, a transferência de valores, o pessoal ainda usa muito cheque, né? Então, essa parte dos produtos básicos de banco dão até uma impressão para a gente de que o sistema, como um todo aqui, está um pouquinho atrás. Mas eu acredito que essa impressão muda quando a gente olha para o lado dos investimentos. Aqui a gente tem um mercado muito mais abrangente, com um número maior de ferramentas para acessar investimento no mundo todo, né? Enquanto no Brasil isso é mais burocrático, é mais complicado, e quando você consegue fazer, é mais caro. Isso é uma coisa que eu notei logo que eu cheguei aqui, como os custos operacionais no Brasil são altos. Muito altos. Custos de administração, custo operacional de gerenciamento, é muito alto e a gente não repara. Tem muita coisa que aparece, ah, não tem taxa, por exemplo, é sem taxa de corretagem. Se você não está pagando taxa de corretagem, você vai estar pagando em outras coisas que são muito mais caras do que você pagar uma taxa de corretagem. E outros custos também, custo administrativo, quanto custa ter uma conta. No Brasil, às vezes, você tem impressão que está gastando menos, mas acaba gastando mais. Essa, isso é uma coisa que eu descobri logo que eu cheguei aqui. Sem passar para a questão de investimentos ainda, um cuidado que quem chega no Brasil tem que ter é o seguinte, aqui você vai, no Brasil você vai no banco, você faz um depósito, se você depositar de manhã, provavelmente à tarde já apareceu o dinheiro na sua conta e realmente está na sua conta. Aqui você faz um depósito, o dinheiro aparece na sua conta, às vezes ele está até disponível, ele aparece como disponível, mas ele ainda não completou a operação. Normalmente, um cheque que você deposita pode levar até duas, três semanas para realmente finalizar a compensação do cheque. É óbvio que do mesmo jeito que tem o malandro do Pix no Brasil, aqui tem o malandro do cheque. Então, tem vários scams em volta desse negócio de depositar cheque. Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas e ter na mente que você depositou o cheque, o dinheiro ainda não está realmente disponível. Se o cheque for devolvido, você vai ter que arcar com prejuízo e ainda vai pagar juros. Vocês não acham que o Brasil acaba sendo um pouco mais tecnológico do que no Canadá, de um modo geral, em plataformas? O que você acha? Ou é a sua impressão? Não. Em termos de tecnologia, eu acho que é bem equivalente. No Canadá, eu acho que existe uma ênfase muito grande à segurança e isso acaba atrasando um pouco o completar as operações. no Brasil tem uma ênfase à velocidade. E isso por causa do nosso histórico de inflação alta. Como aqui no Canadá não tem inflação alta, eles não têm experiência com 100% de inflação alta. Eles não estão muito preocupados com a velocidade das coisas. Eu não sei se o que você quis dizer, com relação à experiência mesmo do cliente. Talvez na parte dos serviços bancários, aí eu entendo a sua pergunta. Os aplicativos dos bancos, esse tipo de experiência, sim. Eu tenho essa impressão, sim, de que o Brasil tem uma tecnologia que a preocupação com a experiência do consumidor é maior. Nesse ponto. Parece meio... Se for mais por isso. No Canadá parece uma coisa meio arcaica, até visualmente. Essa experiência mesmo de usuário. Parece, aparenta ser. Não sei... O que tem por trás é outra coisa, mas o que a gente está vendo, o front-end da coisa, parece. Eu acho que... Uma crítica que eu tenho aqui à interface instituição financeira cliente é o uso excessivo de jardim. A gente já tem a dificuldade de língua por ser uma língua estrangeira e ainda começam a aparecer jargões da indústria que 99% das pessoas não entendem e nem o canadense entende. Tem clientes canadenses que a gente também não faz a menor ideia do que são esses jargões que aparecem, às vezes, até no extrato do banco. O cara não sabe o que é o jargão. O que você ia falar, Kai? Não, mas ia só complementar que eu acho que a aparência do sistema, às vezes, sim, demonstra ali uma falta de investimento, às vezes, na tecnologia e talvez porque o mercado é muito concentrado aqui, né? Você tem aí seis, cinco, seis grandes bancos e, por exemplo, no Brasil, a gente tem um fenômeno hoje que mudou bastante isso que são as fintechs, né? Aqui as fintechs geralmente estão vinculadas a um grande banco, né? Então, isso acaba, talvez, diminuindo a necessidade desse investimento em tecnologia lá para a experiência do final do cliente. Agora, como o José disse, eu acredito que por trás aqui, em termos de segurança, os dois sistemas são muito robustos, tanto aqui quanto no Brasil, mas, em termos de acesso, o Canadá ganha, quando a gente vai falar de investimento, até porque os grandes bancos aqui estão espalhados pelo mundo, né? Eles têm operações mundo afora. Então, nesse ponto é mais dinâmico, né? Se a experiência... Essa semana estava valendo que o Spoxa Bank decidiu aumentar as operações no Brasil. Normalmente, são operações de private banking, mas é um sinal de que eles estão vendo um potencial. E aí, vale a pena passar para a área de investimentos também, porque é exatamente aquilo que o Caio falou no início. Aqui, a gente investe em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Com a vantagem que a gente está investindo em dólar, e o Canadá em termos fiscais ele é muito bom para quem investe em dólar canadense dentro do Canadá. Então, você pode estar investindo num produto fora do Canadá, mas se você fez seu investimento no Canadá, você tem direito a benefícios fiscais. E acaba se pagando às vezes até menos de imposto do que o que se paga no Brasil. dependendo aí do perfil do cliente, é possível conseguir isso. E ainda, se a gente for comparar mesmo o mercado interno, o tamanho dos mercados, o número de opções que você tem para investir dentro de cada um dos mercados, só para a gente ter ideia. Hoje, o tamanho do mercado brasileiro é 1,2 trilhões de dólares canadenses. Lembrando que nós temos no Brasil mais de 200 milhões de habitantes. Aqui no Canadá, batendo 40 milhões de habitantes agora, o mercado tem 3,5 trilhões de dólares canadenses. Então, o mercado é três vezes maior, para a gente poder dizer. Falando de mercado interno e ainda com a opção de investir nos Estados Unidos, que está aqui do lado e no resto do mundo todo. Eu não lembro quantas empresas tem na Bolsa brasileira, mas a Bolsa canadense são mais de 3 mil empresas. Então, é muito diferente, os tamanhos são muito diferentes. E isso acaba gerando mais opções. O que mais? Tem mais alguma coisa que vocês acham de importância de pontuar de diferença? O que mais que a gente poderia... Eu acho que é interessante o Caio falar um pouco mais da questão da experiência do cliente. Ele comentou a questão de você ter que marcar o horário aqui no Canadá, mas como é que é o atendimento, ser atendido? Eu lembro que no Brasil eu sempre falava que o banco é tão bom quanto bom é o seu gerente. Se o seu gerente for bom, o banco é bom. Se o seu gerente for ruim, o banco é ruim. É a mesma coisa aqui no Canadá, Caio? Qual é a sua experiência? Eu acredito que esse fator humano sempre vai interferir. Aqui no Canadá ou no Brasil isso vai fazer diferença sim, mas dentro da estrutura eu acho que as coisas são muito mais claras aqui. Até porque existe uma divisão muito maior entre as diferentes áreas das instituições financeiras. Essa questão de só ter o atendimento agendado facilita muito porque você vai para o banco sabendo que você vai ser atendido naquele horário que tem alguém te aguardando lá e que vai resolver o seu problema. Essa foi a minha experiência aqui e até agora sinceramente eu não tenho o que reclamar. O único ponto de atenção é a velocidade. É diferente. Às vezes no Brasil você simplesmente tem que resolver isso agora. Eu pego e vou para o banco. Aqui não. Aqui você vai ter que entrar no website ou falar com o seu gerente e agendar o horário e amanhã ou depois é que você vai ter oportunidade de falar com ele e colocar as suas preocupações. ao mesmo tempo você tem a facilidade no Brasil está tudo junto dentro de um pacote só. Conta bancária seguros investimentos aqui tudo separado. e talvez nessa parte onde você tem a maior diferença da estrutura de atendimento dos bancos. e é por isso também que eu entendo que tanta gente escolhe trabalhar com financial advisors com outras empresas que não só os bancos nos investimentos porque o banco geralmente é mais engessadinho com a carteira de banco. A pessoa que está lá no banco vai trabalhar com os produtos que estão dentro do portfólio do banco. Profissionais como nós vão trabalhar com uma gama maior de opções. Então acho que essa é uma outra diferença. E isso é importante ressaltar. Legalmente no Canadá banco seguradora e investimentos o broker de investimentos eles têm que ser separados. A informação que você tem no banco não pode ser passada para a seguradora que é o mesmo grupo não pode é ilegal fazer isso não pode ser passada para a área de investimentos mesmo que seja do mesmo grupo. É ilegal fazer isso. Então se você for num ponto que é o banco você só vai ter o que foi aprovado legalmente para estar sendo oferecido ali. E é uma gama muito menor tanto em seguros quanto em investimentos. até mais vocês acham que estamos ficando grandes aqui eu quero ainda fazer uma coisa eu quero falar um pouquinho do Caio também que estamos estreando ele hoje quero falar um pouquinho dele tem mais algum ponto aí eu acho que os pontos mais importantes foram ressaltados aqui só faltou dizer um que é mais um cuidado que eu queria ressaltar não adianta você conversar com o seu gerente do banco ah no Brasil era assim ah no Brasil tinha aquilo porque ele não vai nem entender qual é a diferença ele não está nem aí mas se for um não brasileiro ele não vai nem saber do que você está falando então não não adianta fazer esse tipo de pergunta porque é outra outras coisas que eu já percebi de pessoas que vem nos procurar e que fala ah eu falei que o gerente do banco isso assim assim que eu queria isso assim assim e o cara me deu isso mas isso não é o que você pediu porque ele não sabe o que é pois é pois é é por isso que é interessante ter um consultor financeiro externo mesmo externo ao banco eu já comentei aqui as tentativas que eu fiz antes de investir com o José Cid antes de as tentativas que eu fiz com os bancos eram péssimas a minha experiência foi essa não é puxando sardinha nada mas foi minha experiência e por ser brasileiros vocês entendem muito mais das nossas necessidades como investidor também a gente consegue falar diretamente entende muito mais o que você quer o que você faz sua experiência é muito diferente a experiência do canadense da experiência do brasileiro na área a tradução da sua experiência como investidor né então você conversa comigo com o José Cid a gente vai conseguir entender que você tinha lá um CDB né um outro produto qualquer de investimento vai conseguir traduzir isso para a realidade canadense enquanto talvez alguém que não tem esse conhecimento não vai entender muito bem do que você está falando e talvez possa acabar indicando algo que não seja o melhor para o seu perfil de investidor não só com relação ao produto também com relação ao risco de cada produto sim não tem noção do risco de cada produto que é vendido no Brasil é a comparação né vocês tem assim esse parâmetro bom vamos falar um pouquinho do Caio então dá uma Caio como é sua estreia hoje também fala um pouquinho do seu currículo aí para o pessoal te conhecer um pouquinho mais e dá o seu background aí para o pessoal tá certo como eu disse lá no comecinho do vídeo né trabalhei por um bom tempo no Brasil em banco comecei lá de baixo pequenininho e quando saí do banco era gerente geral de agência então tenho uma experiência grande de lidar com os diversos as diversas questões que podem surgir nesse mundo dos bancos aí e entender e traduzir a necessidade de alguém que está vindo de lá do Brasil para cá depois que eu saí do banco eu fui advogar advoguei aí por dois anos e meio três anos então às vezes também consigo entender alguma coisinha que possa facilitar a transferência de patrimônio alguma coisa assim a gente pode eventualmente auxiliar não advogo mais tá hoje eu só trabalho como financial advisor acho que é importante deixar isso claro mas a experiência me ajuda a entender as situações vim para o Canadá tem dois anos quase dois anos vim para cá para estudar fiz o meu MBA aqui em Vancouver e encontrei o José como financial advisor quando eu ainda estava no Brasil pelo Canadá Diário não estou contando a história para deixar bonita não é verdade vi um vídeo do José no Canadá Diário entrei em contato com ele quando eu estava no Brasil ainda quando eu cheguei aqui eu senti que eu precisava de alguém para me ajudar dentro desse contexto novo no Brasil fazia os meus investimentos até por estar dentro do mercado e aqui eu percebi que eu além de estar sobrecarregado com os estudos eu precisava de alguém que entendesse o contexto que estava acontecendo aqui busquei o José me tornei cliente da Eptos né dessa relação como cliente a gente desenvolveu uma amizade e isso eu fui vencendo etapas aqui de estudar tirar certificações etc e chegou o momento em que a gente decidiu trabalhar junto né então essa é a minha história no Canadá até aqui e eu espero daqui pra frente encontrar o pessoal aqui no Canadá Diário mais esse e eu acho que vale a pena falar também que o Caio era um dos clientes que participava como cliente agora como advisor também das nossas reuniões presenciais que a gente faz reuniões presenciais aqui em Vancouver durante a pandemia foi dia Zoom depois da pandemia a gente voltou a fazer um inspetório e sempre trazendo bons bons insights boas observações sobre mercado financeiro e enriquecendo bastante a discussão que a gente tem com com os clientes durante essas reuniões só trazer mais um detalhezinho aqui Dimitri eu falei aqui de Vancouver estou aqui em Vancouver e em breve eu estou me mudando para Calgary olha aí isso quer dizer olha aí nos abandonando aí né então isso quer dizer que além do José Cid aqui presencialmente em Vancouver agora Ectos também vai ter uma localização física escritório e alguém presente em Calgary para o pessoal que quiser falar com a gente pessoalmente isso é muito legal você ter ao vivo o pessoal ou de Vancouver de Calgary se quiser encontrar ao vivo tem essa possibilidade é bacana isso e é interessante para a Ectos porque a gente passa a ter um escritório físico em Calgary sim o Caio vai estar lá a gente vai ter o escritório físico para ter palestras e tudo fisicamente lá em Calgary mas o Caio quis mudar para Calgary porque ele é do interior de São Paulo estava achando aqui muito urbano eu sou do interior também Caio sou do interior estou muito bem no meu interior de Vancouver quando ele soube do estampis ah tá entendi ah tá aí não tem o que fazer aí é verdade aí é a vida o José comentou das palestras eu tive a ideia agora a gente pode de repente mostrar quem sabe fazer um vídeo mostrando como é como é que essas palestras de repente mostrar fazer uma tanto ao vivo quanto gravado mostrar como para o pessoal esses encontros pode ser interessante vamos combinar depois pode pode acho que enriquece a gente podia até fazer um vídeo falando exatamente sobre o nosso trabalho a gente apesar a gente já está fazendo vídeo aí há cinco anos seis anos a gente nunca fez um vídeo sobre o dia a dia pois é pois é exatamente e vamos fazer uma série também presencial também logo logo Caio segura aí antes da sua mudança para a gente fazer uns presenciais também vamos fazer assim tá certo vamos lá vamos lá muito bom bom pessoal quem gostou se interessou procura Ectos Financial os contatos estão aqui embaixo mas repete aí também para o pessoal como é que encontra vocês é cd arroba ectos falencha com e aí ou eu ou o Caio vão estar respondendo o seu e-mail e marcando uma reunião para a gente ver como a gente pode te ajudar o nosso interesse é que você tenha sucesso no Canadá esse é o principal interesse Pois é Muito bom os contatos estão aqui embaixo também na descrição do vídeo e no comentário fixado também para facilitar também a vida do pessoal Maravilha estreia do Caio aqui no canal logo o Caio volta também José está todo mês aqui José já é da casa também Caio também já chegou aqui vai abrindo a geladeira aqui Caio fica tranquilo já virou da casa também muito bom Obrigado Obrigado É isso Valeu pessoal espero que o pessoal tenha gostado comenta aí o que vocês acharam tem mais algumas mudanças alguma comparação que vocês acham que a gente deixou de falar também entre o sistema bancário financeiro e bancário canadense com o brasileiro comenta aqui embaixo também aí a gente de repente a gente volta com esse assunto num futuro vídeo beleza? E comenta aqui que a gente vê e responde ou até mesmo faz um vídeo especialmente sobre a questão de se levantar Pois é é isso aí Pessoal gostou do vídeo lembra de dar um like aí pra gente se inscreve no canal clica no sininho de notificação e gostou do vídeo de hoje pessoal aprendeu uma coisa nova passa o vídeo pra frente espalha em grupo de discussão manda pra frente mesmo beleza? Valeu José valeu Caio obrigado Obrigado Tchau tchau Até a próxima Valeu